Depois de eleger uma representante da dramaturgia, a atriz Fernanda Montenegro, a Academia Brasileira de Letras agora tem um ícone da música brasileira, Gilberto Gil. É música, mas o que dizer da poesia nas letras de Gilberto Gil? Para a Academia Brasileira de Letras, é mais do que suficiente para fazer de Gil o novo imortal, ocupante da cadeira número 20, eleito por 21 dos 34 votantes. Segundo o presidente da instituição, Gilberto Gil traduz o diálogo entre a cultura erudita e a cultura popular. É poeta de um Brasil profundo e cosmopolita, atento a todos os apelos e demandas de nosso povo. O cantor, compositor, ex-ministro da cultura e agora imortal da ABL agradeceu. Academia, uma galerinha desse tamanho, são 40, mas representam tudo isso, né? As letras brasileiras, a cultura brasileira, agora com representação também nesse campo da música, nesse campo das comunicações do teatro, tem a Fernanda Montenegro que também chegou agora. E agradeço a vocês pela torcida, esperamos poder fazer, continuar fazendo muitas coisas como já temos feito tantas ao longo da vida. A cadeira deve ser ocupada em março do ano que vem, quando a academia retorna do recesso de fim de ano. Gil tem livros publicados em parceria com outros autores, como Gilberto Bem Perto, que traz memórias do artista e disposições amoráveis, que traz reflexões sobre o amor e temas contemporâneos. Outro livro, Todas as Letras, organizado por Carlos Renó, deve ganhar edição revisada até o próximo ano, com um acréscimo de composições recentes e comentários sobre o processo de criação das canções. Não adianta nem me abandonar De ficar tão apaixonada Que nada Que não sabe nada Que morre afogada Por mim De ficar tão apaixonado Que nada Que nada Que nada Que nada